Um dia ele se viu tão diferente do seu jeito de sempre chegar, ou olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não mal disse a vida tanto como era, seu jeito de sempre falar, e nem deixou-a só no canto, para seu grande espanto convidou-a para lá rodar. Então ela lhe fez bonita, como há muito tempo não deveria levar, com seu vestido de gotado, cheirando-a guardado de tanto esperança. Depois dos dedos, dois deram-se nos braços, como há muito tempo não se lhe usava dar. Ah, já vou falar essa. E cheio de todo mundo em graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança, que a vizinhança toda gritou, e foi tanta felicidade, que toda a cidade em pincelminou-se. E foram tantos beijos loucos, tantos vidros roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz e no sentido morais.